Alexandre de Moraes sobre pressão, Marcos Duval dá depoimento à Polícia Federal e Poiu Carvajal está aqui nos Estados Unidos para o desespero de toda a esquerda na América Latina, América Central, para o Lula e companhia. Galera, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa, nós vamos falar sobre esses três assuntos muito importantes hoje. Espero que você consiga ficar até o fim. Nossa meta é fazer esse vídeo mais ou menos entre 20 a 25 minutos e no máximo 30. Mas a gente vai tentar jogar aí nos 20 minutos. Antigamente a gente fazia vídeo uma hora e meia, uma hora e nós conseguimos reduzir isso para aí. Na média, 20 minutos. Então, dê essa força para a gente aí, fique 20 minutos. Vamos ver quem é que consegue ficar 20 minutos assistindo esse vídeo. Se você conseguir ficar os 20 minutos, depois vai no comentário e diz para a gente que você conseguiu. Valeu? Meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não deu o seu joinha ainda, dá o seu joinha, compartilha esse vídeo com seus amigos, joga lá no grupo do WhatsApp, grupo do Telegram. Está faltando 3 mil e poucas pessoas para chegarmos a 300 mil no Facebook. 300 mil. Um número inacreditável. E aqui no nosso YouTube também está faltando mais ou menos 20 mil. Então, dá essa força. Se cada um de nós aqui compartilhar com 3 pessoas, a gente chega aí aos nossos 300 mil ainda essa semana, não é não? É só a gente fazer esse trabalho. Mas sem pressa, sem pressa. Se você quiser ajudar financeiramente, está aí, vidagringapix.gmail.com Fábio, onde está essa pressão do Alexandre Moraes? Bom, enquanto várias pessoas estão argumentando que existe um lado dizendo que o Alexandre Moraes é culpado, outro lado dizendo que é culpado são as três pessoas e tudo isso acontecendo, o nosso posicionamento do nosso canal, o meu e o seu, é sempre pé no chão, coerência. Nós temos dois lados. Não temos ainda eu e você, não temos ainda o vídeo, mas de acordo com as testemunhas, as próprias pessoas que estavam lá, os que foram acusados de bater no filho do Alexandre Moraes, eles já disseram que o filho do Alexandre Moraes não os agrediu. E o que aconteceu foi que eles botaram a mão para separar o rapaz. E isso foi interpretado como uma agressão. É isso que está se discutindo. Então, nós já tiramos da possibilidade de que o filho do Alexandre tenha agredido alguém. Aquilo ali já não existe mais essa possibilidade. Isso aí foi um fake news, porque a pessoa, sem querer ou sem querer querendo, ele copiou e colou um post que estava no Facebook e as pessoas deram a entender que era ele. Ele disse que estava presente no aeroporto. Uma testemunha ocular não era. Ele disse que errou, ele copiou e colou algo em primeira pessoa. Então, parecia eu como se ele estivesse lá em Roma. E ele não estava. Ele simplesmente propagou uma mensagem. Já expliquei mais isso para você. Mas o que ninguém está falando é o seguinte. Quando tudo começou-se a falar, chegou a questão de que o que o Alexandre de Moraes estava fazendo lá. O Alexandre de Moraes foi fazer uma palestra. Parabéns. O ministro da Suprema Corte tem todo o direito de palestrar. Parabéns. ...locais, falar sobre a questão da justiça. E isso é totalmente normal. Diferente do Barroso, que foi um evento político. Isso é crime e Barroso deveria ser impeachment. Mas nós vivemos no Brasil, do país da injustiça. Então, fazer o que o Alexandre de Moraes fez, ou foi fazer, não é errado. É uma questão técnica, onde ele vai dar palestras sobre a justiça, supostamente. Então, a gente sabe disso. O questionamento foi quando as empresas grandes do Brasil começaram a perguntar, mas que negócio foi esse? Que empresa patrocinou? Que evento exatamente é isso? Então, nós temos aqui uma matéria do Estadão, onde eu gostaria de ler um pedaço para vocês, né? Viagem de Moraes à Itália revela outro problema, além de um incidente no aeroporto de Roma. Você já ouviu falar do outro problema? Vamos lá. Houve um incidente no aeroporto de Roma, e até agora não está claro o que realmente aconteceu. Pelo que deu para entender, a Polícia Federal e a mídia dizem que o ministro Alexandre de Moraes, a mulher e o filho foram insultados e até agredidos por um casal de brasileiros. Um senhor de 70 anos e a esposa. O acusado nega tudo. Há alegações, inclusive, de que a agredida foi a mulher e que o agressor foi o filho do ministro. Os especialistas dizem que pode ter ocorrido um ataque ao Estado de Direito. Lula disse que os acusados são animais selvagens e precisam ser extirpados. Seu ministro da Justiça, também antes da apuração começar, já assinou a sentença de condenação dos suspeitos. Moraes, ele próprio, até agora não disse nada. Bom, aqui excelente a matéria do GR Guzzo. Ele começa aqui, e só um ponto aqui, isso aqui já foi esclarecido, que não existe o ponto de que o filho do Alexandre de Moraes agrediu. Isso aí já foi debunked, é um fake news. Isso não aconteceu. Os próprios três que são acusados de ter agredido o Alexandre de Moraes, o filho do Alexandre de Moraes, já falaram que não houve essa agressão. Então isso aí já foi debunked. Mas vamos lá. O ministro, pelo seu comportamento público, não é um homem do silêncio, na moderação e da harmonia. Em seu inquérito perpétuo, quatro anos já, para investigar fake news e atos antidemocráticos, mandou prender, multar, censurar, bloquear contas, quebrar sigilos legais, indicar e disse, tempo atrás, que ainda falta muita gente para prender, muita gente para multar. Se sofreu um atentado, como o que foi descrito, contra sua própria pessoa física, o normal é que estivesse tratando do episódio como um crime de lesa pátria. Mas até agora não houve nenhum retorno. Não houve nenhum terremoto. Mais de tudo, não apareceram as imagens das câmeras instaladas nos aeroportos de Roma. Supostamente as câmeras já saíram e as imagens mostram, sim, que alguém deu um tapa no filho do Alexandre de Moraes. Tapa, entre aspas, talvez um empurrão, alguma coisa nesse nível, né? O que se sabe no mundo das realidades é a existência de outro tipo de problema. Segundo notificou o jornalista Eduardo Onísio, da Band, o ministro Moraes foi à Itália para participar de um evento em Siena. Mas não era ninguém de Siena, nem da Itália. Quem promovia o evento era uma faculdade particular de direito de Goiânia, uma Unialfa, que já havia montado a primeira fase do evento em Valodolid, na Espanha, dos 31 palestrantes da lista que foi divulgada, 20 eram do Brasil mesmo. E 11 deles, a própria Unialfa. É uma história ruim, mas a parte menos edificante é a própria Unialfa. Ela pertence a um grupo empresarial de Goiás que se dedica a múltiplas atividades. Vende refrigerantes, aluga carros, lida com imóveis e, entre várias outras coisas, tem um laboratório farmacêutico, a Vitamédic. É aí que está a dificuldade. Essa Vitamédic fabrica aquele remédiozinho que a gente não pode falar o nome, uma das drogas que o ex-presidente Jair Bolsonaro recomendava contra o problema lá da China e que foi amaldiçoada para todo o sempre pela empresa, os defensores da democracia e a CPI do genocídio, poucos dias antes dos colóquios de Siena. e Vitamédic foi condenada pela justiça do Rio Grande do Sul a pagar uma multa de R$ 55 milhões por danos coletivos à saúde. A empresa, que faturou R$ 500 milhões com a venda durante a pandemia, deu apoio ao kit, um delito de fake news que o STF considerava absolutamente hediondo. Está certo o ministro do STF aceitar convites com o que recebeu do grupo que controla a Unialfa? Ele, a mulher e o filho? E se a condenação da justiça gaúcha acabar batendo um dia no Supremo? O presidente da empresa, José Alves, já teve coisa a tratar ali. Durante a CPI, da qual teve de depor, obteve o mandato de segurança contra a quebra de seu sigilo bancário e telefônico. O STF atravessa o pior momento de sua história. Não precisa, positivamente, de histórias como essa. Então, o que acontece, pessoal? O que nós temos que entender é que vários meios de comunicação grande criticaram agora o ministro Alexandre de Moraes por estar presente em um evento patrocinado pelo aquilo que eles mesmos os condenaram. O presidente Bolsonaro está sendo investigado por várias questões que ele diz ter cometido crime. E esses crimes, eles dizem ter comprometido, exatamente, são crimes que, na minha opinião, não são crimes, mas são exatamente essa mesma empresa que fazia as coisas que foram consideradas crimes pela Suprema Corte. E agora, o juiz da Suprema Corte recebe dinheiro das mesmas pessoas que, supostamente, de acordo com ele, estavam fazendo o crime de fake news. Então, você entende aqui o que acontece no Brasil. Vamos entender. O nosso Brasil, você tem que colocar o pé no chão e entender que nós temos a luta pelo poder. Se você repara, mesmo aquele todo poderoso, ele não fica no poder por tanto tempo. O Lula era um dos grandes todo poderosos. Lula caiu e foi preso. Você tem o Cunha, que é o grande poderoso que acabou com todo esquema de corrupção. Também caiu. Todos os poderosos, ou vários dos poderosos, você já viu eles caindo. Essas pessoas são usadas em momentos de necessidades e são rejeitados quando não há mais a necessidade de usá-los. Não olhe para a Suprema Corte e pense você que esses todos poderosos, eles têm poderes ilimitados. Que eles são as pessoas que podem tudo. Não. Porque você fala, mas Fábio, então por que as matérias, eles veem essas coisas e eles guardam isso com eles? Porque isso é um trunfo que eles poderão usar mais além daqui a algum tempo. Quando for necessário. Muitas das vezes, quando você joga carta e você joga cartas de trunfo, você guarda o trunfo para a hora certa. Então, a mesma coisa. Aqui nos Estados Unidos, o que está acontecendo? Fábio Carvajal chega nos Estados Unidos. Chegou ontem à noite. ele supostamente ia depor hoje já na corte. Não estamos por dentro ainda do que está acontecendo. Mas se acontecer algo, nós estaremos aqui para alertar a você. Mas o que acontece? Existe um lado que diz que não vai dar nada. Existe um lado que diz que Lula vai ser preso. E existe eu e você que estamos no meio, pé no chão, coerentes, sensatos, simplesmente vendo e notificando o que está acontecendo. Muitas pessoas dizem que não vai dar nada e dizem que não vai dar nada porque o Biden é de esquerda, o sistema é de esquerda, Lula é de esquerda. Eu expliquei para você na live de ontem que isso é um erro. Porque, sim, o Biden é de esquerda globalista. O Biden é um globalista da esquerda limpinha. Como tem a direita limpinha, como tem os tucanos, como tem o establishment. O Biden ele é do establishment. O Lula já é do outro lado, ele é do comunismo. Então, por exemplo, nesse momento que existe confronto entre Lula, que existe um confronto entre Lula e Biden. Lula e Biden estão brigando. O Biden se vai cada vez mais, o Lula vai cada vez mais para o comunismo, brigando contra a Ucrânia, brigando contra a Europa, brigando contra os Estados Unidos, querendo acabar com o dólar. Vai ter a reunião agora na África do Sul dos BRICS, aonde o Putin o Putin foi desconvidado porque ali o Lula iria se encontrar com o Putin. Então, foi desconvidado porque, de acordo com o presidente da África do Sul, o Putin acabaria sendo preso ali. Então, esse é um problema do caramba. Ou seja, muita coisa acontecendo, mas o Lula se aproxima cada vez mais do comunismo. Existem muitas pessoas que acreditam que o BRICS será a maior força do mundo. São pessoas que não estão entendendo a geopolítica. Porque a China é poderosa, a Índia é poderosa, a Rússia é poderosa, o Brasil é poderoso. Mas o que que esses quatro, se a gente colocar a África do Sul também, cinco países têm em comum? O que eles têm em comum é que são todos traiçoeiros, são todos países que não se pode confiar, são todos países que é um querendo comer o outro. São países que já teve conflito entre eles, são países que se odeiam culturalmente entre eles, ou seja, como ter um grupo forte onde as cinco nações se odeiam? Porque hoje você tem o Lula, o Lula gosta da China, mas a Índia não gosta da China, a Índia não gosta da Rússia, a Rússia não gosta da China, a China não gosta da Rússia, e a África do Sul não gosta de nenhum deles. O Brasil é aquele que gosta de todo mundo, ou não gosta de ninguém. O Brasil fica como aquele... Então as pessoas ficam... mas vai arrebentar, não vai arrebentar, porque não existe confiança. Ah, eles querem trocar o dólar, vai trocar o dólar para quê? Você vai trocar o seu dólar e vai comprar dinheiro chinês? Você vai comprar dinheiro russo? Você confia nesse dinheiro? Se você tivesse mil reais para depositar hoje, você depositaria no Banco do Brasil, no Banco da África do Sul, em um banco na Índia, em um banco na China, em um banco na Rússia, ou você preferiria depositar num banco na Europa ou um banco nos Estados Unidos? Certamente que você iria depositar nos Estados Unidos ou na Europa. Por quê? Porque você confia na liberdade que existe ainda na Europa e nos Estados Unidos. E você não confia no que acontece na China, no que acontece na Índia, no que acontece na Rússia. Não tem como acreditar, não tem credibilidade nas coisas que ele fala. Então as pessoas têm que entender o cenário político. Então como eu digo para você que o Lula se aproxima ao comunismo, então o Biden pode usar o que está sendo conseguido agora através de uma delação premiada do Paul Carvajal como uma carga que está na manga e usar na hora certa no momento certo. Vou pegar isso aqui, como é que é o Carvajal? Fala para a gente. Ô Hugo Carvajal, você disse em uma entrevista que lá o maior país na América do Sul é o Brasil, um país poderoso, um país riquíssimo, que agora tem um jumento lá como presidente, você disse que ele recebeu dinheiro. Você consegue provar isso para a gente? Aí o Hugo Carvajal, o poio, vai ter que provar. É como eu estou falando, não adianta a gente falar o poio disse que tem como que provar. Tá bom, se tem como provar, eu quero ver ele provando. Se for provado, se for provado, então o Biden vai pegar, muito obrigado. Eu vou usar no momento certo. Na hora certa, a gente vai usar esses documentos contra essa pessoa. A mesma coisa que o Xandão. Ah, Xandão, você fez isso aqui, interessante. Nós da Mídia, vamos guardar isso aqui. De repente, poderíamos usar isso como um trunfo lá na frente. O que eu quero que você entenda aqui é que não tenha medo. Não tenha medo. Entendeu? Nada que vai se perpetuar. A esquerda não vai se perpetuar no Brasil. Esses grandes que hoje estão, amanhã irão cair. Vamos entender nisso. O que a esquerda quer? A esquerda quer que você seja pessimista. A esquerda quer que você pense que o Brasil não tem solução. A esquerda quer que você pense que o Brasil já era. Essas pessoas que você vê aqui no chat desistindo, que não tem mais, que já perdeu, são pessoas ou infiltrados ou são pessoas que estão contaminadas pelo negativismo, pelo pessimismo. Cara, vamos abrir a nossa mente. Fábio, o que vai acontecer com o Brasil? O Brasil, ele tem um checkmate para acontecer. Ganharmos as eleições em 24, eleições municipais e ir com tudo com os três amigos, o Zema, Tarcísio e Bolsonaro para 2026. Contudo, para ter uma vitória esmagadora. Lembrando que em 2026 teremos 54 senadores indo à disposição. Teremos todos os deputados, poderemos limpar o PL, poderemos crescer. Por exemplo, a gente precisa de 54 votos para que a gente consiga impeachment um ministro da Suprema Corte. Cara, nós conseguiríamos isso se nós lutarmos para isso. Mas nós não estamos lutando sozinho, nós não estamos dando soco em saco de batata. Quando você bate em saco de batata, ele não revida. Quando a gente tem um plano para conquistar 2024 e 2026, o outro lado está revidando. e como o Brasil é um país de três lados, você tem os comunistas Lula, os globalistas, que era o direito limpinho, o Alckmin, e você tem os conservadores, são todos brigando entre si para que nenhum se quede muito mais forte do que os outros. Então existe uma batalha, existe uma guerra e a estratégia nesse momento é desencorajar, é te fazer pessimista, é te fazer sentir derrotado, é te fazer não ver a luz no túnel, é fazer você não ter ânimo, é fazer você fugir da política, sair dos canais, desistir de lutar pelo Brasil. O que você vê? Você vê o que eles querem que você veja. Entenda isso. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos não saiu as notícias em inglês do Lula dizendo que agradeceu a África pela escravidão de 350 anos. Nem foi 350 anos, na verdade foi quase 400 anos. A África, a escravidão no Brasil foi uma das piores do mundo. O Brasil foi o país que teve o maior número de escravos do mundo. O Brasil foi um dos últimos a liberar os escravos na América do Sul. O Brasil teve um problema grande, grande, grande com a escravidão. E o Lula me vai em público dizendo graças, dando graças à escravidão. Mas por que isso não sai aqui nos Estados Unidos? Por quê? Porque a matéria é abafada. O Lula disse que é exterminar a oposição. Foi isso que ele falou. Ah, não, não. Eu queria falar só aquela pessoa que falou contra o Alexandre. Ele nem sabe. O trânsito não foi julgado. Nós não sabemos quem errou. Ah, mas tudo indica que foram os três. Tudo indica não é julgamento. Mas por que que não saiu nos Estados Unidos dizendo que Lula disse que quer extermínio? Porque o Lula só tem ódio e pediu o extermínio dos seus opositores. É isso que o Lula falou. Ah, não. Era só daquelas pessoas. Tá bom, então ele pediu o extermínio daquela pessoa. Você não pode pedir extermínio de ninguém. Você não pode fazer isso nem de um bandido quanto mais de uma pessoa que teve uma briga como se fosse uma briga de família, uma briga de bar, uma briga de falas. Mas não saiu. Não saiu. Por que que não saiu? Porque eles não querem que você veja isso, não querem que o mundo veja isso. Eles guiam você a ver o que você, que eles querem que você veja. Então muitos conservadores estão vendo aquilo que o sistema mostra a eles. Então eles não conseguem ver a luz no final do túnel. E eu explico sempre nas minhas lives, porque nós, por exemplo, seis da manhã começamos com o pé direito. O que quer dizer? Que nós da direita começamos há seis anos atrás e temos o partido com o maior número na Câmara. Ah, mas Fábio, muitas das pessoas não são de direita. Sim, mas nós começamos há seis anos atrás, cara. O PT começou há 50 anos atrás e eles têm menos pessoas na Câmara do que nós. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós somente começamos e estamos juntos pau a pau com o PT. Daqui pra frente nós temos muito a crescer e dominar o Brasil. a direita é um bebê que está crescendo. Nós poderíamos crescer muito mais, mas nós precisamos acreditar, nós precisamos estar lutando, nós precisamos estar alertas. Nós não podemos cair na armadilha de ver o que eles querem que a gente veja. Eles estão mostrando pra gente, eu lembro até passagem bíblica, que você sabe que eu já li a Bíblia duas vezes, mas eu não lembro a Bíblia da cabeça. Mas eu lembro aquela passagem aonde, eu não sei o nome dos personagens, aí você vem no comentário e me corrige, aonde eles estavam indo pra Terra Prometida, né? Eu acho que era Terra Prometida. E aí, as pessoas foram mandados, alguns foram mandados pra ver como era aquele povo, né? Você vai, era um espia, você olha que é o povo e você volta com uma mensagem. E aquelas pessoas voltaram com uma mensagem super negativa. Quer dizer, uma mensagem também negativa. Então, aquela pessoa viu aquilo que eles queriam mostrar. Entendeu? E por ver aquilo que eles queriam mostrar, eles se ferraram. Porque eles não conseguiram ver oportunidade, eles só conseguiram ver os problemas. Então, é isso que o sistema faz com a gente. Eu lembro daquela ditada, uma piada, que diz, um pai que tinha uma fábrica de sapato manda os dois filhos pra China. Aí, um filho chega na China, os dois filhos voltam. O filho um, e aí, filho, dá pra gente arrebentar na China, na Índia? Como é que tá? Falou, pai, desiste, não dá pra gente fazer nada, porque na Índia todo mundo anda descalço, então a gente nunca vai conseguir absolutamente nada, porque todo mundo anda descalço, ninguém vai comprar sapato, é uma perca de tempo. Tá bom. Aí, o filho número dois, e aí, como é que a gente faz? Fábio, pai, bombamos, fomos ficar bilionários. Por quê? Porque lá na Índia ninguém tem sapato, então a gente vai vender sapato pra todo mundo, todo mundo anda descalço, a gente tem oportunidade de vender. Então, existem o que eles querem que você veja, eles querem que você veja, que você está derrotado, que o Brasil acabou. E o que acontece, muito da direita, eles estão na cabeça que é o seguinte, nós temos que pregar para o Brasil que Lula vai afundar com o Brasil porque a única maneira da gente vencer é se Lula afundar. Não, não é verdade. Eu não acredito que o Brasil vai afundar, eu acredito que o Brasil vai crescer, o Brasil vai ter um crescimento medíocre, mas vai crescer, comparado com os crescimentos dos países ao lado, vai ser um crescimento medíocre, mas mesmo com o Brasil crescendo, a gente consegue ganhar. Essa é a minha vitória, essa é a minha visão. Não é preciso o Brasil afundar para a gente vencer. Nós podemos vencer mesmo com o Brasil crescendo. Nós iremos vencer. Ah, mas Fábio, não tem como o Lula receber um impeachment se o Brasil crescer. Concordo, impeachment não tem. A única forma de impeachment é um colapso total da economia e não teremos um colapso total da economia. Não teremos. Ainda mais agora. O Brasil, a Rússia e a Ucrânia quebraram aquele tratado ali do caminho dos grãos, ou seja, o Brasil vai conseguir vender ainda mais grãos, ou seja, o Brasil não vai entrar em colapso econômico, a não ser se algo de fora acontecer. Mas a probabilidade que não vai acontecer. Então a gente vai ganhar esse negócio mesmo com o Brasil crescendo, tá bom? Vamos entender isso. E aí, por último, por último, né, vamos falar um pouco do Marcos Duval. Ó, pessoal, vai dar 30 minutos, essa live vai dar 30 minutos, falamos demais já. Vamos lá. Marcos Duval admite a PF que mentiu sobre contato com a inteligência americana. Mentiu. Eu sempre falei pra você e fui atacado por vocês de que o Marcos Duval é um mentiroso. Mas aí as pessoas não conseguem entender. As pessoas, a gente fala no nosso canal, menos devoção a políticos, seja mais cidadão. Se eu tô falando que o Marcos Duval é um mentiroso, é para o seu bem. É para que você saiba quem ele é. Eu moro nos Estados Unidos. O Marcos Duval é conhecido nos Estados Unidos. Ele induziu as pessoas a pensarem que ele era alguém da SWAT. Nunca foi da SWAT. Mas, Fábio, ele mostrou vídeo treinando com a SWAT, sim, porque como ele era um instrutor de Aikido, uma arte marcial, como a SWAT é uma questão municipal, cada município tem uma SWAT, então ele treinou com a SWAT. É como se eu fosse um professor de jiu-jitsu, me encontrasse com o pessoal da SWAT para ensiná-los um pouco de jiu-jitsu. Não me faz um agente da SWAT. Aí você tem o Marcos Duval que vira senador brasileiro com um bando de mentiras, se tornou senador. Como senador, o cara me usa pininho da SWAT e camisa da SWAT, sempre induzindo as pessoas a acreditar que ele era da SWAT. É uma coisa assim, absurda. Aí você vê o Marcos Duval dizer que ele foi numa reunião que o Bolsonaro disse que ia derrubar o governo, agora disse que mais uma mentira, falou que era estratégia, mentira, que era isso, que era aquilo, inventou um montão de coisa. Aí depois ele disse que tinha provas, levava um montão de papel assim, até eu posso trazer um montão de papel aqui e dizer que é prova. Se tinha prova, eu pergunto para você, por que não compartilhou todas as provas com todos os deputados e senadores de direita que nós tínhamos? Por que não nos unir? Eu tenho uma prova, uma prova aqui, está tudo aqui, a prova que eu tenho. Por que não pegar essa prova e ir junto a todos os senadores de direita, deputados de direita e mostrar para todos eles para a gente ter uma equipe para realmente atacar e consertar o problema? Ah, tem um pendrive. Por que não mostrou o pendrive para os outros políticos? Tudo não passou de uma grande mentira e prejudicou o Bolsonaro e prejudicou muito. Prejudicou muito o Bolsonaro. Mas isso aí é da Globo, está em todas as mídias, tá? Todas as mídias. O senador prestou depoimento nessa quarta-feira sobre suposto trama golpista articulada com o ex-deputado federal Daniel Silveira. Em depoimento à Polícia Federal, o senador Marcos Duval Podemos admitiu que mentiu ao ex-deputado federal Daniel Silveira sobre reportar a inteligência americana. Em uma conversa por WhatsApp, o parlamentar havia relatado ter informado agentes estrangeiros sobre um suposto plano para agravar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal. aos investigadores, no entanto, ele reconheceu o blefe, justificando ganhar tempo para informar o magistrado sobre o trama golpista. Um tremendo X9. O Marcos Duval é um simples X9 que prejudicou a vida do Bolsonaro e ainda está enganando muitas pessoas que ainda têm um apoio total, devoção ao Marcos Duval. Várias pessoas saíram no meu canal, me xingaram porque eu estou mostrando a verdade. Que o ato contínuo à reunião do ministro contatou Daniel por mensagem informando-o que não aceitaria a missão porque isso prejudicaria suas relações com a inteligência americana. Que essa justificativa, no entanto, foi apenas para afastar as novas tentativas de contato com Daniel. Que indagado se houve alguma orientação de órgão de inteligência externa para a tomada da sua decisão. E se isso influenciou? Respondeu que não. Reiterando que quando referiu inteligência americana falou dessa forma apenas como justificativa para ter tempo de depor ao ministro Alexandre de Moraes os fatos. Disse um trecho no depoimento. Então você vê que aqui no depoimento oficial ele assume ser um amigo do Alexandre de Moraes. Nós sempre tínhamos uma dúvida. O Marcos Duval é um duplo agente. Ele está com Bolsonaro? Ele está com Lula? Ou ele está com Alexandre de Moraes? Então hoje fica mais claro que ele estava com Alexandre de Moraes. Só que ele vai acabar se queimando a si mesmo. Como o Globo mostrou uma perícia da Polícia Federal no celular de Duval apontou justamente o que ele blefava e mencionava a inteligência americana não sendo verdadeira para investigadores essa suposta interlocução nos Estados Unidos. Na conversa com o Silveira o senador disse que foi necessário fazer o relato à inteligência americana devido a outra função que exercia Duval afirma com frequência que já foi instrutor da SWAT grupo de elite da polícia daquele país. É possível que o Val tenha dito tal informação apenas como o blefe diz o trecho do relatório. A troca de mensagens entre Duval e Silveira ocorreu no dia 13 e 14 de dezembro no ano passado. A conversa ocorreu em um contexto em que o segundo Duval afirmou em fevereiro a revista Veja Silveira teria tentado convencê-lo a gravar morais com o intuito de provar de fato capaz de anular o resultado das eleições que deu vitória a Lula. Segundo essa aversão então o presidente Jair Bolsonaro participou de uma dessas reuniões no Palácio da Vourada. Duval já deu informações contraditórias após o episódio de vir à tona. Passou a ser investigado e no mês passado foi alvo de uma operação da Polícia Federal que cumpriu mandatos e busca e apreensão. Ele pediu licença do mandato no Senado Bolsonaro prestará depoimento hoje no inquérito que apura suposta trama golpista. A apresentação da versão conflitante também foi verificada pela PF após análise do teor das mensagens do WhatsApp a atuação de caráter absolutamente ambíguo de Moraes e de Marcos Duval que parecia valer-se de prints de conversa com as mais altas autoridades da República para colocá-las umas contra as outras e garantir e garear prestígio pessoal e político aponta o relatório. Então o relatório ele diz que o Marcos Duval ele fez isso botou briga entre Bolsonaro Moraes e Lula e companhia e todo mundo para simplesmente ganhar prestígio popular. foi uma jogada de uma pessoa que parece que sofre de narcisismo porque ele quer ser o grande o mais importante o poderoso o super herói ele quer ser amado por todos infelizmente as pessoas começaram a ser devotos a ele e agora estamos todos passando vergonha todo aquele que botou devoção a ele está passando vergonha hoje porque realmente ele prejudicou o Bolsonaro prejudicou tudo que a gente acredita esse que é o grande problema tá bom galera desculpa aí a gente poxa passamos do horário são 33 minutos não queremos fazer isso queremos fazer no máximo 25 minutos mas a gente vai melhorar tá bom então Deus abençoe todos vocês que se você ficou até o final coloca aí três corações dessa vez bota três coraçãozinho aí você que ficou até o final tchau tchau Deus abençoe a todos um abraço